Eu alegri-me quando me disseram Ó, vamos para a casa do Senhor Pois nela os santos sempre receberam As bênçãos do eterno Criador Somos a nação abençoada Nação de Deus eterno e fiel Geração deleita e amada Por nós é o santo de Israel A santa, furiosa e eterna Na sua casa ensina Ó Senhor Confirmos nela sempre a voz paterna E o suízo de Deus formador Somos a nação abençoada Nação de Deus eterno e fiel Geração eleita e amada Por nós é o santo de Israel Passagem entre nós continuamente Prosperidade e celeste ao amor Por essa voz divina e excelente A Deus oremos sempre com fervor Somos a nação abençoada Nação de Deus eterno e fiel Nação de Deus eterno e fiel Geração eleita e amada Eleita e amada Por nós é o santo de Israel Ação de Deus eterno e amada